Olá família, bom dia para todos, uma boa tarde para aqueles que estarão assistindo no período da tarde, uma boa noite para aqueles que trabalham e só estão vendo este conteúdo neste horário à noite. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por tudo quanto você já tem feito para conosco nesse canal. Gente, a cada passo dado nas investigações, podemos notar que a polícia está bem próxima, bem próxima de elucidar o caso da menina Lara, a menina que morava a 500 metros, mais ou menos aí, do estabelecimento. No primeiro instante falamos que era um mercadinho, mas segundo outras pessoas se trata de um bar, tá? Talvez nesse bar, com certeza, vende refrigerante, doces, enfim. E voltamos aqui com mais informações e informações preciosas sobre o caso da menina Lara. Mas antes, peço a todos que deixem o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, que é muito importante para o desdrobamento deste caso e também para o crescimento dessa família. Muito obrigado mais uma vez. Gente, a menina Lara, que foi encontrada sem vida em um matagal, segundo as informações, foi encontrada por um jardineiro e eu perguntei no vídeo anterior o que era que o jardineiro estava fazendo em uma mata. Segundo ele, ele foi aquela mata ali, aquela região, para pegar lenha, certo? Não sei, de fato, para que ele queria aquela lenha. Porém, ele foi lá pegar lenha e acabou encontrando a Lara, mesmo sem querer. Né, gente? A verdade é essa. Por coincidência, o corpo estava lá. Só que a polícia continua as investigações e até o momento surge aí neste cenário uma novidade importantíssima para este caso ser elucidado de uma vez por todas. Deixo claro que a polícia está muito, mas muito perto de elucidar o caso da Lara. Diferentemente do caso da Lucilene Maria Ferrari, que a polícia não traz nenhum tipo de informação. Mas o caso da Lara está bem próximo mesmo de ser elucidado. Por quê? Porque a polícia foi atrás de câmeras de segurança na redondeza, na área onde os cães farejadores sentiram o cheiro da garota. E o interessante é que a casa da menina Lara ficava por trás deste bar, deste estabelecimento. Então, a Lara saiu deste bar, quando comprou o refrigerante, e no dia a gente choveu muito. Então, qual o percurso que a Lara teria que fazer? A Lara teria que sair de dentro do estabelecimento e pegar a próxima rua esquerda que dava acesso à sua residência. Mas como no dia estava chovendo muito e alagou tudo ali, uma boa parte da pista e a estrada de barro, então ficou difícil da Lara fazer o percurso que ela costumava fazer, que era o percurso mais próximo da sua residência. Então, o que foi que a menina fez? Ela pega um atalho em uma pista, um asfalto, onde não estava alagado, e ela teria que fazer um arrudeio, como diz aqui no Nordeste. Ela teria que fazer um percurso mais longo para chegar até a sua residência por conta do alagamento na estrada principal que dava acesso à casa dela. Então, os cães sentiram o cheiro da Lara indo em rumo diferente. Ou seja, no momento que ela vai tentar fazer esse novo percurso por conta do alagamento da rua que dava acesso à casa dela, foi nesse exato momento que alguém a pegou e a conduziu para um rumo totalmente diferente da casa dela, onde os cães sentiram o cheiro. Mas por que, Léo, você está falando isso? Porque a polícia conseguiu imagens... Prestem atenção, gente. Deixe seu like que é muito importante. A polícia conseguiu imagens de câmeras de segurança que mostram um carro preto. Um carro preto não. Que carro preto, Léo? Um carro prata mostra um carro prata e um homem descendo desse carro justamente no horário em que a menina estava fazendo este percurso do bar, que foi comprar refrigerante, até a sua residência. Então, chega um carro prata, não se vê a menina nas imagens, mas só se sabe que apareceu naquele lugar, de frente ao bar, um carro prata, na estrada de barro. E esse homem mexe muito dentro do carro. Ele começa a mexer no carro como se estivesse arrumando alguma coisa. E ele desce do carro e depois ele sai em direção à estrada que justamente o cachorro sentiu o cheiro da Lara. Então, eis a questão de quem será esse carro prata e quem foi a pessoa, o homem, que estava dirigindo esse carro. Chegou até descer do automóvel, mexeu lá no carro, nos bancos, e depois o carro vai embora como se nada não tivesse acontecido e vai bem lentamente descendo a estrada de barro. Há um mistério nesse carro prata, certo? E a polícia está investigando de quem é este carro e quem estava no volante deste carro. Certo, pessoal? Eu estou aqui insistindo em querer dizer carro preto porque pensando no caso de Lucilene, que também é idêntico à história. Idêntica, na verdade. No caso da Lucilene apareceu um carro preto. Preto e prata. E agora, no caso de Lara, um carro prata aparecendo aí como se fosse um Peugeot, né? A marca. E o modelo do carro. E a polícia está aí, certo? Buscando mais câmeras, mais imagens, né? De vários ângulos para tentar descobrir quem era o motorista desse carro preto e o que ele estaria fazendo ou estava fazendo naquele momento, naquela hora ali, justamente aí próximo do horário do sumiço da garota. Então, nada a descartar, mas também a polícia está com muita cautela, né, gente? Para não acusar ninguém injustamente. Os policiais estão investigando a fundo o delegado. Quero dar os parabéns para o delegado desse caso, que está se aprofundando no caso e está bem próximo de colocar o culpado ou os culpados, se tiver aí mais de um, atrás do Chilindor. Então, você tem uma opinião formada sobre este assunto? É importante você comentar aqui abaixo, tá certo? Ó, gente, se foi alguém que conhecia a família, os familiares devem conhecer quem tem um carro prata. Então, ó, não estamos aqui para julgar, mas que tem muita coisa aí nesse Angu tem e tem caroço, viu? Gente, forte abraço e até o próximo vídeo.